Estacionei na orla Enquanto eu andava Ainda ganhei tempo Rapaz lavando o carro A faixa de areia E o mar é atrás deste Dessas dunas de areia As barracas ali Um pouco da praia De boa viagem Recife, Pernambuco Domingão O tempo está chuvoso Mas tem muita gente Véspera do feriado A turma está um pouco agitada Mas tem muita gente É o 31 de outubro de 2021 Próximo do feriado do dia 2 Em novembro Feriados e finados Pessoal, eu percebi Que aqui É em torno Na orla da praia De boa viagem Tem muito lugar Para jogar bola Eu percebi no menos Só neste pedaço aqui Eu contei quatro campos De bola deste aqui Então o pessoal aqui Gosta de uma bola Tem lugares Que o pessoal aumentaria A área de estacionamento E colocaria aqueles bares Como em Maceió, por exemplo Aqui não Aqui já tem mais Este lugar Para jogar bola Ali é meu carro Pedi para o cara lavar O cara está lavando E eu ganhei tempo Hoje Nós jantamos aqui Shopping Rio Mar Recife Procurei, procurei Não achei muitos lugares Aí passeei Fui na praia Em boa viagem E fiz o janto-almoço Já almocei Na hora da janta Estamos em Recife No Shopping Rio Mar É isso E agora Ir para o hotel Galera Este aqui foi o hotel Que eu reservei Em Recife Por dois dias Desta vez Eu me superei Galera Eu não olhei direito Isto aqui é um motel Olha isso Olha isso Olha isso aqui Banheira Vou descer lá Deixa eu ver Como eu estava falando Pessoal O interfone tocou Eu fui atender Fui atender A moça Isto é um motel Galera Olha como eu sou burro Depois que eu fui ver Que tem escrito lá Alguma coisa em inglês A esse respeito A ligação é isso Olha isso Isso Banheira Saiz Não sei o que Não sei o que Olha galera Tem um kit todo aqui Para quem gosta E ainda tem Olha isso Rapaz do céu Galera Não é caro não É 130 Aqui a diária Eu reservei duas diárias Mas tem escrito lá Adultos Online Quer dizer Adultos Únicos Eu que não Não prestei atenção E aqui já tem um Head Label Usado já E Não sei o que Álcool em gel Tal Uma série de coisas Como eu estava falando Quando o atendente chegou Pelo menos a TV é grande O quarto é enorme Os banheiros são grandes É Frigola grande Banheira Tudo grande E mais barato Do que o que eu paguei No último hotel Em Porto de Galinhas Aqui foi 130 E lá Acho que era 180 Lá em Porto de Galinhas E lá era um Mini quarto Assisti no jogo Do São Paulo É contra o Inter Esta TV grande Serve pelo menos Para isso aí Para ver um bom futebol Para o programa Na realidade O custo-benefício Que é enorme A desvantagem É que se só entra Seis horas E sai Onze da manhã E não pode mais voltar Até seis horas da tarde De novo Mas com relação a preço Vale super a pena E aí E aí E aí Obrigado.